Vaqueiro Daí que de amor eu vou correr Esse era meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada Sofro de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada Meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada Sofro de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior Pensei eu vender meu cavalo pra investir tudo nesse falso amor Mas eu em nada, aquele em gata, que quase fez o vaqueiro sofrer E vá pensando aí que de amor eu vou morrer Isso era meu quarto de milha e a vez a mulherada Eu montei pra vaqueijada, sofro de amor é da boiada pra balada Eu montei pra vaqueijada, meu quarto de milha e a vez a mulherada Eu montei pra vaqueijada, sofro de amor é da boiada pra balada Eu montei pra vaqueijada Transcrição e Legendas Pedro Negri